Olá, estamos na Semana da Pátria. Marinha, Exército e Aeronáutica fazem parte da estrutura do Ministério da Defesa, que orienta, supervisiona e coordena as ações relacionadas às Forças Armadas. No NBR Entrevista de hoje, vamos falar sobre a atuação da Marinha e as comemorações do 7 de setembro. Nosso convidado é o vice-almirante José Carlos Matias, comandante do 7º Distrito Naval. Obrigada, almirante, pela sua presença, seja bem-vindo. Almirante, o 7 de setembro é um momento de despertar o amor ao país, como acontece, o espírito de patrocismo, mesmo como acontece na Copa do Mundo, nas Olimpíadas, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a importância dessas comemorações. Com certeza, é um momento bastante importante para nós desenvolvermos o patriotismo na nossa população, mas especialmente nos nossos jovens, que precisam muito de referências e esse período da Semana da Pátria, onde comemoramos a independência do Brasil, é um período bastante propício para isso. E como é que vão ser as apresentações este ano da Marinha? Há novidades no desfile? Olha, o desfile vai ser belíssimo, como sempre. Nós teremos cerca de mil crianças de escolas públicas aqui do GDF participando e cerca de dois mil militares. Marinha, Exército, Aeronáutica, Polícia Militar, Bombeiros, Militares do Distrito Federal. A Marinha virá, como sempre, com um grupamento de aspirantes da Escola Naval, que são os nossos cadetes, um grupamento feminino, um grupo de mulheres, inclusive são mulheres que recém ingressaram na Marinha e um grupamento de fuzileiros e marinheiros. O senhor falou aí nas mulheres, a participação feminina aumentou muito na Marinha? A participação feminina na Marinha hoje é muito expressiva. Nós temos... As mulheres entraram na Marinha na década de 80, em 1980, para ser mais preciso, foi a primeira força a admitir mulheres e hoje já são um contingente de cerca de 6.500 mulheres em todas as áreas da Marinha. É interessante também dizer que a Marinha foi a primeira força a ter uma oficial general, é a Almirante Dalva, que foi promovida recentemente contra a Almirante. Bacana. E vamos falar um pouco da atuação da Marinha e dos desafios aí de defender os nossos mares num país de uma extensão tão grande quanto o nosso. É, a missão da Marinha, como todos nós sabemos, é defender a pátria. Defender a pátria pelo mar, né? Defender a pátria de qualquer tipo de invasão ou ação pelo mar. É importante aí nós sabermos que mar é esse. O que nós estamos falando? Da praia que nós conhecemos é muito pouco do mar. Nós temos uma área de responsabilidade da Marinha muito grande, que nós chamamos de Amazônia Azul. São 4.500.000 km². O que significa isso? Isso é metade do país. É o mesmo tamanho da Amazônia Legal. Por isso fizemos esse paralelo com a Amazônia Legal, criando a Amazônia Azul. Então é metade do nosso território uma área desse tamanho no mar. E que precisa realmente de uma ação constante de nossos navios, de nossos aviões, os aviões da FAB, que nos ajudam nessa tarefa, para proteger essa imensa área. Mesmo nós sendo um país pacífico, é um grande desafio? Olha, sempre é um grande desafio. Nós temos essa tradição de país pacífico. A nossa última participação que nós tivemos em guerras foi na Segunda Guerra Mundial. O nosso território realmente invadido foi, última vez, foi na Guerra do Paraguai. Mas nós sabemos que o Brasil tem crescido muito e tem despertado a atenção de outros países no mundo. E nós temos que estar prontos, sim, para defender as nossas riquezas. Não podemos deixar de lembrar que é do mar que nós retiramos a maior parte das nossas riquezas. O nosso petróleo, 95%, vem do mar. As nossas transações comerciais com o resto do mundo, são 95% dessas transações fluem pelo mar, navios que vêm de fora ou que saem do Brasil. Então, é uma tarefa bastante complexa. E com a exploração do pré-sal, esse desafio aumenta, Almirantes? Isso. Realmente aumenta porque o pré-sal leva as plataformas de petróleo para distâncias maiores em relação à costa. Hoje, você já tem plataformas de petróleo a quase 200 quilômetros da costa. Nós estamos falando, nosso mar territorial é uma faixa de cerca de 400 quilômetros a partir da linha da costa. E quanto mais distante, mais difícil o apoio para essas atividades. E o maior número de navios que nós precisaremos para patrulhar essas áreas e proteger essas plataformas. Agora, além da defesa propriamente, existe no projeto Amazônia Sul uma fiscalização em relação ao meio ambiente? Existe, sim. A Marinha tem a obrigação legal hoje de fiscalizar o meio ambiente na área marítima. Então, nós temos as regras estabelecidas, as leis sobre isso e fazemos, sim, essa vigilância na área marítima. Bom, além dessa atuação de defesa, fiscalização do meio ambiente, a Marinha do Brasil, ela realiza ações sociais humanitárias em algumas regiões que, às vezes, são pouco conhecidas da população. Lá na Amazônia, principalmente, assistência médica, tem a questão das mulheres escalpeladas. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Vamos começar falando das mais conhecidas. Eu acho que todos se lembram das chuvas que tiveram cerca de dois anos atrás em Teresópolis, onde nós montamos um hospital de campanha. Também teve um episódio de terremoto no Chile, que nós tivemos lá também com um hospital de campanha. Isso é um tipo de atividade que a força faz. Na Amazônia e na região do Pantanal, são rios grandes, muito navegáveis, mas principalmente na Amazônia, onde a maior parte da população vive às beiras do rio, os nossos ribeirinhos, nós temos tido uma atividade bastante importante com os chamados navios da esperança. São navios hospitais da Marinha, guarnecidos pela Marinha, mas com médicos da Marinha e do Ministério da Saúde e que levam a essa população ribeirinha apoio médico e dentário, além de aulas de higiene, etc. Esse trabalho educativo é importantíssimo também. Esse trabalho educativo é fundamental. Nós também fazemos esse trabalho com todas as nossas organizações ao longo do Brasil. Aqui mesmo, em Brasília, nós temos operações aciso, operações cívicas e que nós levamos também palestras sobre abuso de drogas, palestras sobre higiene bucal, como entrar na Marinha. Então, nós fazemos esse trabalho também aqui na nossa região. O senhor se referiu ao Chile. O Brasil participa de várias ações humanitárias internacionais. A missão de paz no Haiti é bastante conhecida. Como é que é a atuação? Gostaria que o senhor falasse um pouco mais da atuação da Marinha nessas missões e quais são as perspectivas também? Nós atuamos realmente em diversas, já atuamos no passado e continuamos atuando em diversas ações no exterior desse tipo. Nós temos um aqui muito próximo do nosso território, que é pouco lembrada, que é uma munição humanitária de desminagem no Equador, onde nós temos um grupo de militares, inclusive da Marinha, desenvolvendo esse trabalho. Minas no mar? Não, minas terrestres. Minas terrestres. Minas terrestres. No Haiti, nós temos um contingente grande de brasileiros do Exército, da Marinha e da Força Aérea. E temos um grupo importante de fuzileiros navais que atuam lá no Haiti para a estabilização do Haiti, para que eles possam retomar a sua vida normal. E no Líbano, hoje, já há dois anos, completando dois anos praticamente, nós assumimos um almirante brasileiro, assumiu o controle da força naval, da força de paz que existe no Líbano. E hoje nós estamos com a fragata União, lá no Líbano. Essa fragata fica seis meses, a cada seis meses nós temos substituído esse navio e o almirante fica lá um ano, um ano, e é substituído depois disso. E as ações, atribuições específicas, como patrulhamento, revista de pessoas, embarcações, como é que é isso? Nós temos diversas tarefas subsidiárias, como nós costumamos chamar, além daquela tarefa principal de defesa da pátria. Uma delas é atuar aqui nos rios, nos lagos, nos mares, em termos de salvaguarda da vida humana no mar, em termos de segurança da navegação. Com relação à salvaguarda da vida humana no mar, o Brasil tem por obrigação dar suporte a praticamente até metade do Oceano Atlântico. Então, se nós imaginarmos o Atlântico Sul entre o Brasil e a África, imaginarmos aí um ponto mediano, nós temos uma área imensa em que qualquer navio, qualquer pessoa que caia no mar, nós temos obrigação de prestar socorro. E nós fazemos isso com os nossos navios e com o apoio da Força Aérea Brasileira e também com a ajuda dos navios mercantes transitando nessa área. Além disso, nós temos obrigação da segurança da navegação. Então, por exemplo, aqui no Lago Paranuá, nós temos obrigação de verificar se as embarcações estão corretas, se tem o seu material de salvamento e segurança, se ela está escrita, se o condutor tem sua carteira de condução. Porque muita gente se pergunta por que a Marinha no... No Lago Paranuá. O que a Marinha está fazendo no Planalto Central, né? O nosso distrito naval aqui, nós temos nove distritos navais ao longo do Brasil todo. E o nosso distrito, o sétimo distrito naval, ele é responsável pela segurança especificamente da navegação nessa região, envolvendo os estados de Goiás e Tocantins. Então, é uma área muito grande, nós temos cerca de 40 mil embarcações na região. As pessoas às vezes se surpreendem. Só no Lago Paranuá são 4 mil. É bastante coisa. E como é que está o interesse hoje pela carreira militar? O que o senhor diria a um jovem que quer ingressar na Marinha? Olha, nós temos tido interesse realmente em todos os nossos concursos. Os nossos concursos são muito concorridos. Para ter um exemplo, o concurso, vamos dizer assim, em que a pessoa precisa ter uma educação mais simples, que é o ensino primário. Esse ano, para as escolas de aprendiz marinheiro, nós tivemos cerca de 40 mil candidatos para 2.200 vagas. Então, é um número bastante expressivo. Qual deve ser o perfil desse jovem? Olha, deve ser um jovem que queira progredir, porque a Marinha vai dar oportunidade para ele progredir a todo momento, fazer uma belíssima carreira. O jovem pode entrar como marinheiro e sair galgando até oficial superior, ou pode entrar entrando pela escola naval, já se formar como oficial e ser almirante um dia, quem sabe. Então, nós precisamos sim do jovem que queira estudar, que queira se dedicar, que tenha disciplina, disciplina consciente, disciplina de conduzir suas atividades do dia a dia. E para encerrar, qual a mensagem da Marinha neste 7 de setembro? Bom, para esse evento do sábado, nós gostaríamos mais uma vez de convidar a população de Brasília e do entorno para participar dessa festividade, que como eu disse, vai ser muito bonita. Nós estamos nos empenhando bastante para que a população tenha um belo desfile e eu tenho certeza que os que vierem vão ficar muito satisfeitos. Muito obrigada, almirante, pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui representando a Marinha do Brasil e mostrando, explicando um pouquinho do que nós fazemos aqui. Obrigada. Outras informações na página da Marinha na internet. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora na sua tela. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.